Música 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 Aí a gente foi na... no Malti Millenia Na Marcha Zina Ross do Millenia Plaza E eu vou mostrar as companhias que eu fiz pra vocês Ah, e a gente foi na Best Buy também do Millenia Plaza Começarei pela compra da... Deixa eu pegar as notas da Q Da Marcha Zina Ross Começarei com as compras do Malti Millenia Na Forever não encontrei nada, 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 nada Comprei somente 3 óculos 2, foram 4 e 13 E um foi 5,53 E aí eu não vou saber dizer qual que é qual Nossa, um é esse aqui Esse aqui é o outro Tá meio torto só Tem este outro aqui Que é mais retrozinho, menorzinho Assim Night and M Eu comprei Uma... Camisa jeans Por 10 dólares Elas estão na promoção De 29,99 por 10 dólares Essa aqui, clarinha E comprei E comprei Um Lofer Daí este sapatinho aqui Ele foi Olha que lindo E daí comprei este livro aqui Que custava 12,99 Que é Read this if you want to be instagram famous Famous Eu vou falar muito bem deste livro Daí eu resolvi comprar Para ver E também porque é em inglês Eu queria um livro em inglês Que fosse mais facinho Para me emprender Melhorar no meu inglês Na Bloomingdale Comprei Cadê? Um óculos daqui Australia Não era o modelo que eu queria Mas eu adorei este aqui também Ele é fosco em cima E brilhoso embaixo Ele fica assim Eu adorei ele Eu adorei ele Porque eu não tinha nenhum óculos preto De qualidade Assim Os meus são tudo Coloridão O único preto que eu tinha É o que eu comprei agora há pouco Que eu ganhei da minha mãe De Natal Que é o da Lespex Acho que é Lespex? Acho que é Lespex Que é modelo aviador Ele foi 55 dólares Esse daqui Aqui é o Australia E por último Numa ótima linha Fui na Journeys E comprei um tênis Que eu tava querendo muito, muito, muito Que é o Fila Disruptor 2 Eu queria outra cor Mas aí eu fui em todas as Journeys Fui na Urban E não achei Daí eu comprei esse aqui mesmo Que é Tipo um Daddy Sneaker Ugly Sneaker Que é esse aqui Que é muito lindo Eu tô apaixonada por ele Ele é muito massa Muito, muito massa E ele foi R$ 64,99 Sou louca tarozada Aí na Best Buy Eu não comprei muita coisa Eu comprei um cabo Mais um cabo de iPhone Comprei um cabo de iPhone De 2 metros Tava na promoção De R$ 32,99 Por R$ 23,99 Não deu No outro dia eu tinha pago Eu tinha pago R$ 29,99 Então Isso foi promoção Comprei uma case Uma case daquelas de colocar em cima do Tipo Colocar no notebook Pra não arranhar E aquela case de colocar o notebook dentro Pra carregar pra lá e pra cá Só que já tá lá O N lá embaixo Daí eu não consigo mostrar aqui Mas eu comprei um mouse pad De mármore R$ 4,99 E um cartão de memória De R$ 64,99 De R$ 89,99 Por R$ 29,99 Então foi um baixa desconto Daí na Best Buy foi isso Eu tava procurando a minha câmera A Polaroid Pop Amazon Não encontrei Aí a gente foi na Marshalls E na Ross Vou mostrar a primeira que eu comprei Na Ross Ah tem Eu comprei um brinquedo pra ele Que já tá com ele obviamente Comprei essa bolsinha da Guess Eu tava querendo uma bolsinha menor Eu comprei uma muito pequenininha Daí não cabe as coisas que eu tô tendo que levar Nesses dias aqui E essa minha aqui Tá muito grande Porque eu não tô carregando tanta coisa Então eu queria uma meio termo Pra conseguir carregar as coisas E essa foi R$ 32,99 E comprei duas camisetinhas pro Alisson Uma da Tommy básica Essa aqui Com a bandeira da Tommy ali Que foi R$ 9,99 E essa aqui De uma marca desconhecida Que se chama Return to Sender Ela é assim Escrito a lei ali E assim nos postos E foi R$ 6,99 Na Marshall Comprei a minha mala Que tá lá Não dá pra ver Uma amarela Média Foi da Calpa Que foi R$ 59,99 Comprei essa pequena necessaire aqui Que é assim Nem aparece aí Direito Esse aqui não sai Mas eu acho que esses aqui saem Esses dois Esse aqui não Esse aqui é da necessaire mesmo Daí quando eu não fizer Eu posso tirar esses dois aqui Vou dar só essa parte aqui E tem mais esse pedaço aqui E foi R$ 19,99 Comprei uma carteira Da Nautica Que eu achei bem Bem bonitinha Pequenininha assim Ai Aqui tem a parte de colocar moedas E daí abre assim Tem parte aqui pra colocar cartão E aqui o dinheiro E foi R$ 10,00 Que é a que eu trouxe É muito grande Então tem aquela bolsa Por exemplo da Guess Não Acho que nessa bolsa Guess Vai caber Mas tipo se eu for hoje a pochete Daí a minha carteira já não cabe Então eu comprei aquela ali Aí comprei Dois potes Sei lá como é que chama isso aqui Elimétrico Que minha cunhada falou Que é esses assim De Avaco Creio eu Foi R$ 4,99 cada um Comprei dois Comprei dois Pacotinhos de Película de vidro R$ 5,99 cada uma Comprei uma Uma case de spec pro meu iPhone Foi R$ 14,99 Esse aqui Comprei uma spec pro Alisson A Azul Que foi R$ 12,99 O iPhone dele é o Face Plus Comprei esse pack de meia aqui Esses dois packs de meia Esse aqui eu já tinha comprado outro dia Uma meia Daí eu comprei outro Foi R$ 5,99 cada um E vem três meias Três pares de meias Em cada um E comprei uma Toalha Porque eu sempre gosto de comprar toalha Cada ano que eu venho Eu compro uma toalha Pois é de R$ 99 É da Storehouse I don't know I don't know o que que é isso Mas... E daí comprei um E um tampouço de seco da Batiste Por R$ 8,99 E foram essas duas comprinhas de hoje É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Amanhã é dia de Hollywood Studios Então amanhã até no meu vlog Hoje não tinha condições de ter vlog Porque... Marshall's Voz Estavam extremamente bagunçadas Não tinha nem condições de gravar nada Muito medo de procurar nada Como vocês viram Eu comprei quase nada E... Lá no Mount Millennium também Não tinha nada que valesse a pena Na Forever Na Internet Não comprei nada Como vocês viram Eu sempre comprava várias coisas Várias roupas Dessa vez não achei nada Então não valia a pena gravar Daí a gente almoçou no Cheesecake Factory Também não tava com a comida muito boa Então eles nem me falam nada Nem... Aí amanhã é dia de Hollywood Studios Como eu falei E temos fastpass marcados Para alguns brinquedos E também temos almoço No Sci-Fi Dine Que eu tô louca pra ir E daí eu vou mostrar pra vocês Amanhã então Nosso dia Tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo e das minhas comprinhas Continuem me acompanhando aqui nessa viagem Beijinhos nos corações e até a próxima Tchau